Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus ele planejou uma vida dessa para você e eu quero te pedir um único favor. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá? Olha, no vídeo de hoje nós vamos contar de uma cidade que o tempo é contado de modo diferente. É isso mesmo, nessa história havia uma cidade onde o tempo é contado de modo diferente e um costume comum e é muito diferente, né? Vamos lá? Vamos conhecer essa história? Era um homem, um homem que era muito observador e sempre atento a tudo que rodeava. E um dia ele sentiu vontade de visitar uma cidade distante chamada Gedeia, isso mesmo. Após três dias de marcha por caminhos empoeirados, lá longe ele avistou a cidade de Gedeia. Bem antes de chegar na cidade, algo chamou muito sua atenção. Uma colina que se encontrava à direita do seu caminho. Sabe? Ele estava coberto de um verde tenso, muito bonito. Muitas árvores e pássaros e flores. Tudo estava rodeado por uma cerca invernizada, com uma pequena porta de bronze. E o convidava a entrar. Sabe? Ele resolveu conhecer melhor aquele lugar e entrou e foi caminhando bem devagar entre as brancas pedras distribuídas no meio das árvores. Permitiu que o seu olhar, então, pousasse como uma borboleta, que num lugar lindo e um paraíso muito colorido. Como ele, extremamente um observador, descobriu sobre uma daquelas pedras, a seguinte descrição, a do árabe, viveu dez anos e oito meses e três semanas e quatro dias. Ele se sentiu um pouco angustiado ao perceber que aquela pedra não era simplesmente uma pedra, era uma lápide. E teve a pena ao pensar em uma criança tão nova enterrada naquele lugar. Olhando ao redor, o homem se deu conta de que a pedra seguinte também tinha uma inscrição. aproximou-se e viu o que estava aqui escrito. Adi Khalif viveu nove anos e sete meses, duas semanas e três dias. O homem, ele se sentiu muito transtornado. Aquele belo lugar, na verdade, era um cemitério. E cada pedra era uma tuba, uma por uma. Ele começou, então, a ler as lápides de todas elas e tinha inscrições parecidas. O nome do falecido, o exato tempo de cada falecido. Porém, o que lhe causou maior espanto foi comprovar que quem mais tinha vivido apenas ultrapassou os onze anos. O homem observador estava com uma dor muito grande. Um grande sentimento de dor sentou-se e começou a chorar. Caiu em prantos. A pessoa que tomava conta do cemitério, que naquele momento passava por ali, aproximou-se e permaneceu em silêncio, aguardando. Enquanto ele olhava o homem a chorar, após algum tempo, perguntou-se. Chorava por alguém aqui da família? Não, ninguém da família, respondeu o visitante. Mas o senhor pode me responder o que se passa nessa cidade? Que coisa terrível acontece aqui? Por que tantas crianças mortas e enterradas neste lugar? É horrível a maldição que a pessoa, sobre essas pessoas, né, que as obrigou a construir um cemitério só para crianças. O senhor que cuidava do cemitério sorriu, né, e falou, Ô meu amigo, se acalme aí, não existe nenhuma maldição não. O que acontece é que temos aqui um antigo costume que eu vou lhe contar agora. Quando um jovem completa 15 anos, ele ganha de seus pais uma cadeireta. Como essa que eu estou, né, levando aqui pendurado no meu pescoço. É uma tradição do meu povo que, a partir dessa idade, cada vez que desfrutamos intensamente de alguma coisa, anotamos na cadeireta, a esquerda, o que foi desfrutado, e a direita, o tempo que durou, e assim que anotamos. Se conhecermos, de repente, uma moça, e nos apaixonamos por ela, Ela quanto durou, né, essa paixão, e prazer em conhecê-la, enfim, uma semana, duas semanas, ou um ano. E depois, a emoção do primeiro beijo, quanto tempo durou? Um minuto, e meio, dois dias, uma semana, e a gravidez, e o nascimento do primeiro filho, E é tão desejada a viagem, por quanto tempo, desfrutamos integralmente. E o encontro com o irmão, que retornava de um país distante, E o almoço, em família, que rimos tanto, quanto tempo desfrutamos dessas situações. Horas, dias, meses, assim, vamos anotando, né, na caderneta, cada momento do bem, né, Momento bem aproveitado, cada minuto, que vale a pena. E quando alguém morre, é nosso costume de abrir a caderneta, E somar o tempo, bem desfrutado, para gravá-lo sobre a pedra, Porque esse é, de fato, para nós, o único tempo que foi vivido. Olha, você está aqui vendo esse vídeo, né, A vida é uma história, a ser escrita, não problemas a serem resolvidos, De ficar aí esperando alguma coisa mudar, de alguém, mudar de uma situação, se resolver, Ou, digo, sonho, se realizar, para somente aí ser feliz. É fazer o jogo do inimigo. Então, pare de enfatizar o que está errado, E comece a agradecer a Deus o que está certo. E a sua felicidade não é a responsabilidade de uma outra pessoa. Você é responsável pela sua própria felicidade, da mesma forma, Você não é responsável pela felicidade de outras pessoas. Por isso, não deixe ninguém te controlar, que ninguém te manipule. Aprenda a aproveitar a jornada, e não somente o destino. É assim que você conseguirá transformar momentos simples e comuns, né, Em momentos especiais e momentos inesquecíveis. Gostou desse vídeo? Compartilhe! Muito obrigado!